Primeiras impressões de Paulo Souza no Flamengo. Se nos campos não tivemos nenhum brasileiro entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, nas quadras a situação é diferente. Entre os homens, Ferrão tenta o tricampeonato. E entre as mulheres, claro, ela, Amandinha, eleita sete vezes a melhor jogadora do mundo, tenta novamente o prêmio. O Corinthians anunciou a saída de Vick Albuquerque, destaque do time feminino que conquistou a tríplice coroa na temporada passada. A jogadora não deu mais detalhes, mas deve continuar a carreira fora do Brasil. Depois de muita novela até contratar um novo técnico, o Flamengo finalmente apresentou Paulo Souza. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou o trabalho de Jorge Jesus no Mengão e disse que as primeiras impressões do elenco foram ótimas e que o time é um dos melhores da América Latina. Será que ele vai conseguir fazer um bom trabalho? O lance rápido volta já já às seis da tarde.